Quando o serviço do SAMU é acionado, quem está do outro lado da linha espera que a ambulância chegue o mais rápido possível. Afinal, cada minuto diminui a chance em quase 10% da pessoa sobreviver em casos de pacientes de parada cardíaca, por exemplo. Um minuto pode ser a diferença entre a morte e a sobrevivência. Em Balsas, esse tempo-resposta é afetado porque as pessoas no trânsito não dão passagem para a ambulância quando solicitado. Então as pessoas de Balsas, os condutores, moto, carro, eles têm uma certa resistência em abrir o trânsito. E isso causa um prejuízo principalmente para quem está lá ao aguardo do socorro. Dar passagem para a ambulância ou qualquer outro do serviço de urgência não é mera formalidade. Esta é uma situação prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e pode gerar penalidades para quem infringir esta lei. Então existe uma obrigação legal que é exatamente de abrir a margem da esquerda para que a ambulância passe. Um segundo ponto que pode afetar é exatamente a largura dessas vias. E um terceiro ponto é, de certa forma mesmo, o próprio desconhecimento dessas orientações e gratuitamente uma intolerância a isso. E às vezes o condutor vê no retrovisor, ele escuta a sirene, ele escuta a buzina, mas ele não abre o trânsito, ele permanece lá de forma gratuita e proposital. E isso tem gerado transtornos, transtornos para a equipe, transtornos para pacientes. Embora a gente tenha a prerrogativa de poder fotografar essas placas, levar as autoridades competentes para que possam ser aplicadas as medidas legais, mas isso tem um preço muito mais alto, que é às vezes um preço em que o paciente que está precisando de socorro pode pagar com a vida. Dar passagem para a ambulância é crucial, ainda mais quando se tem um trânsito que registra tanto os acidentes como balsas. No mês de julho nós tivemos 88 acidentes que o SAMU atendeu. Isso a gente não considera, claro, aquelas situações onde, por exemplo, você tem o atendimento de bombeiro, você tem atendimento de terceiros, você tem atendimento de acidentes que ocorrem e que às vezes o paciente ele não se sente, vamos dizer assim, necessário de ir a um atendimento de saúde, a uma unidade de saúde e ele vai para casa. Então a gente acredita que essa margem de acidente é muito maior, mas é preocupante, embora os fatores que hoje em balsas existem, que de certa forma complicam mais a situação do trânsito, pela alta demanda do trânsito e também pelo número aumentado de veículos e de condutores nessa via. Além disso, o gestor do SAMU alerta sobre a importância do uso consciente dos serviços de emergência e o perigo dos trotes. Nós já tivemos aqui experiências de variadas formas, desde chamados para pacientes que não querem utilizar um veículo próprio, ele tem condições de ir no veículo próprio, mas ele não quer, ele quer ir de SAMU. Outras situações que geralmente acontecem é o fato deles não quererem enfrentar filas em hospitais, e isso preocupa porque ele chama o SAMU no intuito de serem levados diretamente para o atendimento dentro da unidade hospitalar. Já tivemos situações onde os usuários encararam o pedido de socorro como um serviço de táxi e você chega no local, eles têm objetos pessoais, sacos de alimentos, até animais já quiseram trazer dentro da ambulância nos interiores. Isso é um fator que a gente perde muita consciência dos usuários, porque uma pessoa, nesse momento que você usa o serviço de urgência e emergência para uma situação que não é nem urgência e nem emergência, você pode estar condenando uma pessoa a morrer por falta desse socorro adequado.